Continuamos o nosso passeio aqui na região do oeste da Bahia, olha nós aqui em Santa Maria da Vitória, cidade bonita, hospitaleira, venha conhecer, nós temos aqui a Ponte Estalhada, temos o Rio Corrente e muitas outras atrações. A cidade de Santa Maria da Vitória, popularmente conhecida como Samavi, é uma das principais cidades do oeste da Bahia e a principal cidade da bacia do Rio Corrente, bacia esta composta por 11 municípios, Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santana, Santa Maria da Vitória. Samavi está localizada a 866 quilômetros de Salvador e a 220 quilômetros de Barreiras, e faz limites com Santana, Baianópolis, Canápolis, São Desidério, Correntina, Jaborandi e São Félix do Coribe. A sede do atual município de Santa Maria da Vitória teve origem na metade do século XX, num arraial formado na margem esquerda do Rio Corrente. Foi o município de Santa Maria da Vitória extinto pela Resolução Provincial nº 2.558, de 14 de maio de 1886, que restaurou o município de Rio das Éguas, pela Resolução Provincial nº 2.579, de 4 de maio de 1888. Atualmente o município é formado pelos distritos, sede, Açudina e Inhaumas, o gentílico dos nascidos no município é a Santa Mariense. Área total 1.966,777 quilômetros quadrados, população 39.775 habitantes, clima, semiárido, altitude, 436 metros. Fala galera da TV Cardeal, estamos aqui na cidade de Vitória, Santa Maria da Vitória, coisa boa, viu? Besta Turismo levando vocês, valeu babó! Besta Turismo levando vocês, valeu babó! Besta Turismo levando vocês, valeu babó! E aí Música A cidade é ligada por uma ponte e uma passarela à cidade de São Félix do Coribe.